Fim da semana 10 da NFL, velho, já foram 10 semanas e teve uns jogos maravilhosos, a maioria dos jogos foi decidido, tipo, no finalzinho, foi muito da hora. Então hoje vamos falar da semana 10, sem mais delongas, roda a vinheta, vai! Sejam muito bem-vindos ao Golem Sports, a semana 10 começou com o Thursday Night Football entre Chargers e Raiders, que teve a vitória dos Raiders por 26x24, Raiders agora 5x4, enquanto os Chargers estão 4x6, e a questão é, infelizmente, o veterano aí dos Chargers, o Phillip Rivers, fez um jogo muito ruim, cara, ele teve 3 interceptações e teria mais se não fossem as faltas, porque realmente ele entregou a bola pra galera mesmo, que foi muito triste, o jogo do corrido dos Chargers funcionou muito melhor, o Melvin Gordon foi muito melhor, o que foi legal, mas a defesa dos Raiders estava boa também, e o ataque dos Raiders está mantendo uma constância legal aí, que foi muito importante nesse jogo pra vitória, cara. O Josh Jacobs é um dos grandes running backs dessa geração aí, o cara está indo realmente muito bem, foi muito importante pro time e fez os Raiders virarem no final, o que foi muito interessante. No domingo, começamos aí às 3 horas da tarde com Lions e Bears, duelo de divisão, em que os Bears ganharam por 20x13, e errei minha previsão desse jogo aí, cara, e a verdade é que os Bears me surpreenderam. Apesar do ataque continuar muito fraco, ah, só um parênteses, né, o Bears agora 4x5, os Lions 3x5x1, 3 vitórias, 5 derrotas e 1 empate. O Mitchell Trubisky finalmente fez um jogo um pouco melhor, apesar de ainda ser bem abaixo do que se espera. Ele teve 3 passes pra touchdown, ele tinha 2 passes pra touchdown nos últimos 4 jogos da temporada, só pra vocês terem uma ideia, e foi mais um jogo decidido ali no final, em que os Lions tentaram mais uma vez, uma reação aí não rolou. O Jeff Driscoll foi o quarterback, já que o Matthew Stafford tá machucado, e as duas defesas foram bem, não é à toa que teve poucos pontos, os Lions tiveram mais dificuldade de atacar, enquanto o Trubisky fez um bom jogo, vitória dos Bears aí. Ravens e Bengals deu a lógica e tranquilaço, né, os Ravens ganharam de 49x13 contra os Bengals, que seguem sem nenhuma vitória, 0x9, os Ravens 7x2, cara, os Ravens tão indo muito bem, e o Lamar Jackson fez mais um jogo maravilhoso, cara, foi o segundo jogo na carreira dele absolutamente perfeito, ou seja, o rating 158.3, que é o melhor rating da NFL para quarterbacks, né, foi o quarto jogo seguido dele, com mais de 50 jardas corridas, e mais de um touchdown corrido também, além de ter feito três passes para touchdown, o Lamar Jackson tá absolutamente voando, cara, isso é muito legal de se ver. A defesa dos Ravens também muito forte, então, deu a lógica aí. O Ryan Finlay foi o quarterback dos Bengals, já que o Andy Dalton tá machucado, mas o ataque dos Bengals, não sei o que é pior, o ataque ou a defesa aí, então acabou assim mesmo. Um baita jogão foi entre Bills e Browns, cara, e os Browns ganharam 19x16, os Browns agora 3 vitórias, 6 derrotas, e os Bills 6x3, os Bills continuam muito bem, mas a verdade é que foi o primeiro jogo do Baker Mayfield nessa temporada com dois passes para touchdown, a defesa dos Browns tava muito boa nesse jogo, não deixou os Bills avançarem, o Jarvis Landry, wide receiver dos Browns, fez excepções maravilhosas, mesmo assim os Browns continuam fazendo uns erros absurdos como esse aí, que vocês estão vendo, que é simplesmente falta de sintonia, falta de treino, o que é muito triste, os Bills tentaram um fio de gol no final, o Steven Hauschka errou, como ele vem errando bastante nessa temporada, não deu aí pros Bills, os Browns ganharam essa daí. Upset da temporada, upset, ou seja, aquela zebra maravilhosa, Falcons e Saints, os Saints perderam dos Falcons, cara, isso é muito pesado, porque não é um Saints com quarterback reserva, é um Saints com Drew Brees, e com isso o Saints tem a segunda derrota da temporada, perderam de 26 a 9, e os Falcons a segunda vitória da temporada, olha que bizarro. E aí o que acontece, né, o Matt Ryan voltou de lesão, e ele voltou jogando muito, com os seus wide receivers muito bons, os Falcons são uma das maiores decepções da temporada pra mim, porque eu acho que eles têm um baita time. A questão é que nesse jogo o ataque conseguiu pontuar, não tanto, mas conseguiu pontuar, contra uma defesa forte do Saints, a defesa dos Falcons foi absolutamente sensacional, não deixou os Saints fazerem nenhum touchdown, apenas field goals com o Will Lutz, que é um baita de um kicker, o Drew Brees foi sacado 6 vezes, lembrando que ele tinha sido sacado 6 vezes, nos últimos 7 jogos, então foi um jogo muito triste pros Saints, a linha ofensiva foi ruim, a defesa foi ruim, o ataque foi ruim, e o jogo corrido limitado a menos de 60 jardas totais do New Orleans Saints, então é, se os Falcons continuarem fazendo isso, eles ganham super boa, a questão é que com 2x7 é muito difícil, e é importante dizer que os Saints também tiveram uma queda de qualidade aí, sendo que era um dos melhores times da NFL. O clássico de New York, New York Giants contra New York Jets, foi vencido pelo time da EFC, os Jets ganharam de 34 a 27, e olha que tristeza, os dois times somados, tem 4 vitórias e 15 derrotas, os Giants com 2x8, os Jets com 2x7, a verdade é, os Giants tiveram desempenhos individuais excelentes, o Daniel Jones teve 4 passes pra touchdown, o wide receiver Darius Slayton, teve um desempenho excelente pelos Giants, mas a defesa dos Jets conseguiu segurar o Sacon Barkley, pra quase nada nesse jogo, o jogo corrido dos Giants foi uma tristeza, e isso foi muito responsável por essa vitória. Os Jets com um desempenho excelente do Demarius Thomas, pela primeira vez nessa temporada aí, veio dos Patriots agora nos Jets, bons turnovers, aproveitaram bem as campanhas de ataque, e venceram esse baita jogaço aí. Os Cardinals jogaram contra os Bucks, e foi um jogo muito interessante também, cara, dá pra ver que mesmo com 6 derrotas, e apenas 3 vitórias e 1 empate, os Cardinals estão crescendo lentamente, tendo seu quarterback aí, o Kyler Murray, que teve uma interceptação, e foi sacado duas vezes, mas teve 3 passes pra touchdown. Os Buccaneers ganharam de 30 a 27, e estão agora com 3 vitórias e 6 derrotas, e a defesa dos Bucks foi muito bem, principalmente no final, enquanto neutralizava o jogo corrido dos Cardinals, que é uma peça muito importante do ataque deles. A vantagem aí pros Cardinals ficou no jogo recebido, no jogo de passado, no jogo aéreo, que foi maravilhoso, com Christian Kirk fazendo 138 jardas de recepção, e 3 touchdowns. Mas, os Bucks foram muito melhores, e, aliás, viraram na última campanha, eles estavam perdendo, e viraram com uma campanha de 92 jardas maravilhosa, que deu a vitória pros Buccaneers. Os Chiefs e os Titans fizeram um jogo muito bacana, e com o retorno de Patrick Mahomes, os Chiefs perderam o jogo. 35 a 32 para os Titans, que estão agora 5-5, deixando a divisão muito mais pegada. Os Chiefs aí com 6 vitórias e 4 derrotas, cada vez uma situação mais difícil. E o que acontece? O Patrick Mahomes voltou sendo o Patrick Mahomes. Passes maravilhosos, apesar de quase uma interceptação na primeira jogada. 3 passes pra touchdown, nenhuma interceptação. O Tyreek Hill é um dos melhores jogadores desse time do Kansas City Chiefs, teve 157 jardas, mas os Titans conseguiram um jogo corrido absolutamente fenomenal. O Derrick Henry correu pra 188 jardas e 2 touchdowns, e ainda com o Ryan Tenehill sendo um baita quarterback, cara. A campanha final dos Chiefs colocou o Harrison Buttkicker pra um chute de 52 jardas que foi bloqueado, e com isso os Chiefs não empataram o jogo. Mas isso aí não quer dizer que o resto do jogo não tenha sido triste, principalmente pra defesa dos Chiefs, porque 32 pontos é muita coisa, mas os Titans conseguiram ganhar essa daí, que foi muito interessante. Tivemos 3 jogos na faixa das 6 horas da tarde, os Panthers perderam pros Packers 24x16, os Packers agora 8x2, um baita desempenho, mesmo com aquela derrota bizarra pros Chargers, e os Panthers 5x4, ainda sem o Cam Newton, que, aliás, nem deve voltar pro time nesse ano aí, e talvez nem volte pro time at all. Vamos acompanhando aí o que vai acontecer. Foi um jogo na neve de Green Bay, começou de boa, foi nevando aos poucos, no final do quarto quarto tava totalmente branco, foi muito bacana, aliás, é meio bizarro porque é ruim pros jogadores, mas é legal ver um jogo na neve, é bem bacana. O Aaron Jones fez um baita jogo com 3 touchdowns corridos, o Christian McCaffrey, um dos melhores, se não for o melhor running back da NFL, também foi bem, mais de 100 jardas, mas ele não conseguiu carregar o time nas costas dessa vez, os Panthers tentaram uma última campanha, chegaram perto da endzone, mas não rolou, teve polêmicas de flag favorecendo os Packers, e não é pela primeira vez, vamos ver como é que vai, eu não acho que nenhum time individualmente é beneficiado por arbitragem, eu só acho que a arbitragem é ruim muitas vezes mesmo. Os Dolphins ganharam a segunda seguida, cara, quem diria, contra os Colts ainda, um dos ótimos times aí da AFC, o jogo foi 16x12, os Dolphins agora 2x7, e os Colts 5x4, quanta zebra essa semana. Foi a segunda derrota seguida dos Colts também, a primeira vitória dos Dolphins contra os Colts desde 2013, e aí o que acontece, os Dolphins interceptaram o Brian Hoyer, que é o quarterback atual dos Colts, já que um aposentou e o outro tá lesionado, interceptou o Brian Hoyer 3 vezes, e os dois ataques com problemas, mas os Dolphins conseguiram ganhar, o que foi impressionante, foi muito bacana. O último jogo dessa faixa horária, foi Rams e Steelers, né, e quem diria, os Rams perderam esse jogo, cara, os Steelers tão tendo uma melhora, o ataque dos Steelers ainda tá muito prejudicado, sem o Big Ben como seu quarterback, mas a questão é que os Rams foram absolutamente neutralizados, e aí vem aquela questão, os Rams tão piores, ou os Steelers estão melhores? Na minha opinião, os dois, só que isso é muito ruim pros Rams, por quê? O Jared Goff, quarterback dos Rams, ele sofre muito sob pressão, nenhum passe pra touchdown, duas interceptações, o Sean McVay, que a gente sempre fala, o técnico dos Rams, a gente sempre fala, que tem chamadas maravilhosas, colocou o Blake Bortles pra jogar, o que pra mim é absolutamente bizarro, mesmo ele falando que fazia parte do game plan, ou seja, o plano de jogo dos Rams, e aí, principal peça dos Steelers nesse jogo, Minka Fitzpatrick, foi trazido há duas semanas, e foi o segundo jogo dele com touchdown defensivo, o cara é absolutamente fenomenal, tá sendo muito importante pra defesa dos Steelers. O jogo foi pegado, boas defesas, até safety contra os Steelers teve, mas os Steelers ganharam essa daí, e estão positivos, finalmente, 5-4, sendo que essa é a quarta vitória seguida do time. Fechamos o domingo com o Sunday Night Football, excelente entre Vikings e Cowboys, que foi no final com uma Hail Mary dos Cowboys, que deu errado. Os Vikings ganharam 28 a 24, e estão agora 7 vitórias, 3 derrotas, na cola do Green Bay Packers na divisão, enquanto os Cowboys 5-4, numa situação bem difícil, perde-ganha, perde-ganha, né? A questão é, os Vikings começaram melhor, abriram 14 pontos, depois o jogo ficou bem disputado, os Cowboys empataram, o Kirk Cousins. A gente tem que falar isso aqui. A gente criticava muito o Kirk Cousins por ser pipoqueiro, e eu não acho que isso nunca vai mudar. A questão é que o mérito é do técnico dos Vikings, o Hans Zimmer, que aprendeu, descobriu uma forma de fazer ficar muito bom o jogo dos Vikings, mesmo com o Kirk Cousins. Usando muito play action, ou seja, fingir que você passa para o Reading Back, fica com a bola e passa, e também o screen, ou seja, você toca a bola para a sua própria linha ali, o Kirk Cousins vira e toca, por exemplo, para o Dalvin Cook, que foi maravilhoso, não é necessariamente na própria linha, mas é você fazer o passe antes da linha de scrimmage, e isso está dando muito certo, cara, ele teve dois passes para touchdown aí nesse jogo. Recepções incríveis dos dois lados, pelos Vikings do Kyle Rudolph, pelos Cowboys do Amari Cooper, o Dak Prescott, quarterback dos Cowboys, sofreu com pressão, mas teve lances excelentes, isso precisa ser dito, e aí no final tentou uma Hail Mary desesperada, e não rolou. O último jogo que tivemos, ah, o jogo que eu mais estava esperando, o jogo da parede aqui, Seahawks e 49ers, cara. Meu Deus do céu, é até difícil de assimilar como é que foi o jogo de ontem, porque eu realmente não esperava que fosse ser tão incrível assim. A gente esperava um duelo de titãs entre dois rivais de divisão, e a gente teve provavelmente o melhor jogo da temporada, com a vitória do Seahawks de 27 a 24 contra o San Francisco 49ers. E foi um jogo tão parelho, foi um jogo tão empatado, de dois times tão fortes, com defesas tão fortes, que a gente tem que pegar pequenos detalhes pra ver o que aconteceu. O Seahawks tem de quarterback o provável MVP da temporada, que fez passes maravilhosos e jogadas incríveis. Do outro lado, Jimmy Garoppolo também foi muito bem, mas sofreu muito com drops dos seus wide receivers, muito mesmo, ainda mais quando os 49ers perderam mais de 6 jogadores por lesão em apenas um jogo. Mesmo assim, os 49ers jogaram muito bem, com uma defesa maravilhosa, que grande parte das vezes parou o Seahawks. Aí o que acontece, né? Eu fui dormir 3 horas da manhã, porque o jogo terminou umas 2h10, 2h20, horário de Brasília, porque ele foi pra prorrogação, cara. Os 49ers abriram 10x0, os Seahawks fizeram 21x10, viraram fazendo 21 pontos não respondidos, né? Os famosos unanswered points aí. E aí, os 49ers empataram 21x21, teve um field goal pra cada lado, lembrando que o Robby Goode, o lendário, é, kicker, não lendário, né? O forte kicker dos 49ers tava machucado, então eles foram com reserva aí, coitado, que já teve sua prova de fogo nesse jogo mesmo, Chase McLaughlin, e aí do outro lado, o Jason Myers do Seattle, né? Cada um fez um field goal, 24x24, o jogo foi pra prorrogação, e aí, os Seahawks começaram com a bola, quase na endzone, o Russell Wilson dá uma interceptação bizarra, muito triste, foi a segunda dele na temporada, os 49ers não conseguem reverter em pontos, o Chase McLaughlin erra o seu field goal, e erra lindamente, a bola foi quase pra entrada do estádio lá, e aí, os Seahawks conseguem avançar, e o Jason Myers faz o seu field goal, e ganha esse jogaço aí, dois duelos de, o duelo de titãs aí mesmo, e com isso, os 49ers deixam de ser o único time invicto na NFL, não temos mais invictos na NFL, cara, que jogaço, e agora vocês vão ver o golin, que gravou o vídeo um dia antes, achando, nem sabendo o que aconteceu, vai. E a verdade, pessoal, é que pra adiantar o vídeo, pro vídeo sair na terça-feira, eu gravo 90% dele, no dia anterior, antes do Monday Night Football, então eu, esse golin, o golin que já comentou pra vocês agora, tá animado com o jogo, ou decepcionado, já falou, eu não sei como é que foi o jogo ainda, e eu tô ansiosíssimo pra esse jogo, cara, porque esse jogo vai ser demais, sério mesmo, ou não, vamos ver. Lembrando que seis times folgaram essa semana 10, Eagles, Patriots, Redskins, Broncos, Jaguars e Texans. Jogos da semana 11, o Thursday Night Football é entre Steelers e Browns, o jogo das 3 horas da tarde, na ESPN vai ser transmitido Texans e Ravens, e na ESPN 2, ou ESPN Extra, eu sempre confundo, porque tem as duas, mas eu não sei qual que é qual, Saints e Buccaneers, duelo de divisão. Seis horas da tarde, um baita jogaço, reedição do Super Bowl 52, entre Patriots e Eagles, e no outro canal, Cardinals e 49ers, mais um baita jogaço. Sunday Night Football é entre Bears e Rams, e o Monday Night Football é entre Chiefs e Chargers. Lembrando que tem mais um jogo maravilhoso, que pra mim devia ser transferido pro Sunday Night Football, vamos ver se isso acontece com o decorrer da semana, provavelmente não, que é Texans e Ravens, cara, um baita de um jogaço também, às 3 horas da tarde, como eu falei pra vocês, esse jogo, cara, vocês tem que assistir, porque é muito bacana. Quatro times de folga essa semana, Seahawks, Packers, Titans e Giants, tá bom? Pessoal, muito obrigado a todos que assistiram até aqui, se você gostou, dê um gostei aí embaixo, se inscreva no canal, a gente se vê na próxima, que a NFL tá demais, um grande abraço pra todos vocês, fui! 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 Fui!